O que é o Pitbull? Tenho mó cara de mal Mas não é só a cara, sou antissocial Sou o Pitbull, tenho mó cara de mal Sou o Pitbull, tenho mó cara de mal Mas não é só a cara, sou antissocial Meu DNA foi contaminado Meu gene manipulado Minha presença atrás Efeitos anormais Desconfiança e mais Compreensão jamais Era cheio de amor Dentro do peito Mas no laboratório Me tornei imperfeito Este laboratório Foi a tal sociedade Que eternamente julga Não vê as qualidades E hoje estou aqui Doutor, muito sangue no olho Algemas fucinheiras Pra mim é pouco Minha hereditariedade Foi danificada Os cromossomos bons Se transformar em raiva Tá presa, sinto o cheiro E se me deixarem solto Faço um estrago imenso Voando no pescoço E se me manter preso Vai ser seu pesadelo O tempo passa, fome aumenta Rango perfeito Sou o Pitbull, tenho mó cara de mal Sou o Pitbull, tenho mó cara de mal Sou o Pitbull, tenho mó cara de mal Mas não é só a cara Sou o antissocial Não olho no seu olho Mas não é falsidade É a tática de um bote E sem massagem Tome cuidado Não provo lealdade Te encurralo num beco E os versos saem Cê tá perdido não Corre não Cisca não Tem opção Me transformei no monstro Que você criou Pitbull do guito sistemático As loucas ruas me atraíram Fugi da jaula Ou então não vivo Mas me enganei, fui alvo Mesmo assim Nesta selva que é a rua Ainda querem minha pele Sorrindo pra tirar uma Os capatazes drogados Armados, fardados Foram programados pra me ver judiar Quente Mas negativo sabão Não vou virar E se for Antes disso arranco a sua jugular Sou o Pitbull Tenho mó cara de mal Sou o Pitbull Tenho mó cara de mal Sou o Pitbull Tenho mó cara de mal Mas não é só a cara Sou o antissocial Meio fechado Quanto a quem é falso Aglomerações Fico incomodado Caras e bocas Caras e bocas Fico enojado Mas O cientista vai te pôr lá na rinha E o Pitbull do gueto vai te pôr É na linha Linha vermelha Eu quero ver Lá no cercado Se tu vai escapar Pitbull do gueto Perigo Perigo Os inimigos Estão perdidos Sou o Pitbull Tenho mó cara de mal Sou o Pitbull Tenho mó cara de mal Sou o Pitbull Tenho mó cara de mal Mas não é só a cara Sou o antissocial Sou o Pitbull Tenho mó cara de mal Sou o Pitbull Tenho mó cara de mal Sou o Pitbull Tenho mó cara de mal Mas não é só a cara Sou o antissocial Tenho mó cara de mal Tenho mó cara de mal Tenho mó cara de mal Mas não é só a cara Sou o antissocial Tchau, tchau.